Cara, o Pesolano é um gênio, olha o que é que ele aprontou. O técnico uruguaio fez uma promessa, dizendo que nunca mais ia tomar cartão vermelho. Porém, hoje no jogo contra o Grêmio, o Pesolano foi expulso de novo e não cumpriu sua promessa. Só que hoje ele foi preparado. Depois de tantos treinadores e do próprio Pesolano ser expulso de maneira estranha, o Pesolano teve a brilhante ideia de colocar um gravador de voz por baixo da camisa, pra conseguir provar que não disse nada pro árbitro que seria motivo de expulsão. E pela convicção e seriedade dele nesse vídeo aí, eu realmente acho que ele não disse nada e ainda vai provar. Ou seja, o juiz que expulsou ele tá meio lascado, viu, se ele conseguir provar que não disse nada. O cara foi muito esperto, velho, na moral. Comenta aí o que você achou dessa ideia dele.